Sugar todo Robux duro que eu consigo, comprando ou trabalhando, né? É, dos dois jeitos, né? Eu tô comprando, né? Então, enfim. É, esse jogo aqui, Dragon Soul, ele lançou uma atualização e tem o Goku Black. E, mano, todo mundo, todo ser humano sabe. Se tem Goku Black no jogo, eu vou jogar. E eu vou gastar pra ter o Goku Black. Eu não acho isso muito justo. Começa aí, primeiro ponto. Mas eu já comprei, já gastei e eu vou testar, né? É claro, óbvio, tá louco. Black, pai, você tem noção do Goku Black no jogo? Ele deve ser absurdo de da hora. Ah, e primeiro pra ver o que o Goku Black tem a nos apresentar, né? Ah, 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 preciso de vim aqui. E estilo de luta, cadê? Sequel of Sorrow. Esse é o estilo do Goku Black, o novo estilo que saiu. E roupas também, é claro que o homem tem roupas, né? Tem duas... Caraca! Ó, Xeno, Goku Black Pants e... Essa aqui não é dele não, certeza. O homem tá meio duvidoso, né? Cadê? Vamos ver se você acha uma coisa pra cá. Oh, a roupa dele é normal. Ih... Tem mais alguma roupa dele? Caraca, tem a roupa do Deku, mano. Ah, deve ter mais alguma roupa dele, né? Não é possível que só tenha essa roupa dele. Goku Black Shirt. Fire Patrol, Super Mikai. Cara... Android, One Shoulder, não. Ah, opa! Xeno Goku Black, olha! Da hora, hein, o Xeno? Mas eu acho que eu fico com a roupa normal dele, que eu achei muito mais da hora. Me desculpa, cara. Essa aqui não tem como. E de tênis, desses de tênis mesmo do Drip, deixa eu ver em acessórios se tem alguma coisa. Caraca! Eu vou usar a quebrada pra aparecer só o cantinho do meu olho, velho. Que massa! Acho que não deve ter um cabelo da hora dele também, não, né? Acho que o cabelo do Goku já é o cabelo dele. Caraca, agora definitivamente eu virei o Goku Black. Deixa eu ver. Oh! Eu já tenho a face! Caraca, 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 caraca. Que da hora. Será que eu tenho algum ataque específico? Skills. Dark Kamehameha! Super Saiyan 4, pô, mas é level 9. Caraca, os level tudo... Cadê a coisa de level 0? Full Force Kamehameha. Tá, tá, isso aqui eu acho que não, né? Bonisher Dive. Darkness Rush, talvez seja dele. Muito provável que seja dele. Informa... É, tem o Rosé, mas é level 5 mil, né, pai? É, é isso, né? Super Saiyan Blue, Rosé. Mas acho que um ataque que eu já tenho. Status. Caraca, eu tô com 400 e poucos pontos de status. Vou colocar um pouquinho em vida, né? Na minha cabeça, o que eu tô fazendo vai dar muito bom. Na minha cabeça. Na minha cabeça. Agora se minha cabeça tem razão, sei lá, mas... Na minha cabeça, faz sentido. Tá ligado? Faz sentido. Na minha cabeça, isso faz sentido. Cara, o Dark Kamenha Meha, ele entra em Ki, né? Tá, beleza. Deixa eu testar os poderes. Deixa eu ver esse Dark Kamenha Meha. Como é que ele é? Oh, nossa. Nossa. Que lindo. Eu tenho transformação? Eu devo ter, né? Se eu não me engano, eu tenho. Pô, eu tenho. Eu tenho Super Saiyan 2, até. Caraca, Fugoku Black agora, seu pai, tá? Caraca. O homem aqui tá Fugoku Black. Agora eu tô Fugoku Black. Literalmente Fugoku Black mesmo. Continue the story. Beleza, vamos pra lá. New Friends. Pô, mas aí eu sou lerdo pra um pedel, né? O bom que esses ataques que eu tenho ali, mano, é a maioria dos ataques, tipo, pô, é uns ataques que, sei lá, eu nem tenho level pra usar. Tipo, aquele blue screen ali, eu não tenho level pra usar aqui dali. É porque antes do jogo resetar, eu equipei. Aí eu deixei equipado e nunca vou desequipar. Até eu pegar o level necessário pra usar. O cara tem skin de... Eita, pô. Galera, vou gritar e todo mundo obedece, tá? Vá, pô. He, he. Agora vem no soco, soldado do Frieza. Vocês não devem ser mais fortes que eu na mão, não. Nossa, mas não são mesmo. Caraca, são sim. Ai, ai. Calma. Me respeita, rapaz. Vem no soco. Vem no grito, vem no grito. Cadê? Meu grito não voltou? Então vem no Dark Kamehameha. Então junta geral, hein? Na mesma reta. Nossa! Isso que eu nem tenho dano ataque de kill. Bagulho deu um dano... Merda. Bagulho deu um dano absurdo, véi. Eu acho que o esquema é de ataque de kill forte. Grita. Beleza. Punisher dive. Pô, eu sou muito fraco de vida, mano. Aquele bagulho que eu falei lá da vida, esquece que eu falei, véi. Fui burro. Mano, o esquema aqui ia ser forte no ataque de kill. No ataque de kill não, na... É, no ataque de kill mesmo. Vai, galera. Deitou mais dois ali. Vem cá. Não, não. Ah! Que? Traveling to the other world? Ué, eu fui parar no céu? No inferno? O que dizer? Onde que será que eu fui parar? Cara, o esquema é de forte no ataque de kill, véi. Porque o meu tapa normal... Pô, ataque de kill tem um ataque que é aoe, véi. É em área. E eu tenho o Dark Kamehameha, que, bom... Com pouco status ali... Opa! E aí, galera? De boa? Tô caindo aqui, mas... Eu vou... Enquanto isso aí, eu vou resetar meus status. Meus status tão uma merda, tá? E... Nemojo, você morreu. Eu posso te ajudar. Esse é o outro lado. Você pode escolher... Chose which soul is sent... Tá, escolha e se a alma é levada pro céu... Ah, eu posso aprender o Kero Ken aqui, mas eu já tenho, né? Bom, eu já tô pronto. Pode me voltar, pode me mandar de volta. Primeira questão. Quem você é? King Yama, se não me tá escrito. Correto. Eu decido quem vai pro céu e quem vai pro inferno. Beleza. Onde você tá agora? No outro lado. Correto. Você tá do outro lado. Qual a técnica? É o Kero Ken. Beleza. Ah, o Kero Ken. Tá bom, legal. Tá bom, tranquilo. A próxima questão é... What question will be the next question? É cinco, né? Ou é quatro? Mano, eu acho que é... Acho que é quatro. Errado. Corno. Tá bom, a próxima é a quinta. Tá, essa aqui é a primeira. Tá bom. E a segunda. Tá bom. Essa aqui é a terceira. Essa aqui é a quarta. Eu não tô louco. Ué. Você não gosta do número quatro, mano? Essa aqui é a primeira. Essa aqui é a segunda. Essa aqui é a terceira. A próxima agora é a quarta. Tá, vou colocar cinco. Don't get right correct. It will be the ratio cinco. Vai ser assim como a merda, mano. Should I allow you to seek in kind of return to earth? Afterwards. Tá, acho que sim, né? Cara, é sério mesmo que ele vai me mandar treinar o Kyle Ken antes de ir? E meu dinheiro todo ficou... Foi pro ralo? Tipo, meu dinheiro vale menos aqui? Ué, mano. Eu tô chamando a Nimbus, mas ela não vem aí. Seu corno. Você falou pra me chamar merda Nimbus, mas você não me deu Nimbus nenhuma, mano. Vem cá, a gente vai ter que bater um papo de novo. Eu tenho coisa pra fazer, mas bom, eu queria Nimbus, né? Ó, um guerreiro de nível D, level zero. Cara, eu sou level 232, mano. Não era pra me dar aqui. Pô, tá de sacanagem, mano. Pô, era pra Nimbus ter funcionado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tipo, não bem ele, mas quase ele, tá ligado? Tane-se, vou virar super saiyajin, então. Já que vocês não querem me dar por bem, vai ser por mal, mano. Eu vou voando tudo isso aqui. E upando minha maestria até eu chegar na merda do Kerouken ali, porque eu não quero essa bosta, mas eu tenho que aprender, aparentemente. E eu nem preciso disso. Eu já tenho super saiyajin 2, a não ser que tenha como combinar com super saiyajin 2, é claro. Se ele me mandar caçar o Bubbles, eu vou ficar muito bravo, porque eu tô chegando agora, foi uma viagem bem longa. E se ele me mandar caçar o Bubbles, eu vou ficar muito bravo. Muito bravo mesmo. Espero que ele não faça isso comigo, cara. Só espero. Não precisa brigar com o Bills, mas não me manda caçar o Bubbles, pelo amor de Deus. Tá bom? Vou te ensinar o Kerouken, beleza. Tô pronto. O que eu tenho que fazer? Ah, derrotar ele? Morreu todo super saiyajin 2, mano. Quem que dama logo de cara? Nossa, mas ele mal dá dano. Toma, stun. Caraca, meu stun deu muito dano nele, velho. Ah, já foi derrotado. Então vamos, né? Tá bom? Eu posso lutar contra ele daqui a um tempo. Cara, eu posso upar meu... Nossa senhora, eu posso upar minha força aqui? Um Loki, Kerouken, Super Saiyajin 2, te use. Tá, mas e aí? Rashing. Ah, tem que ser 3 lutas. Cara, então eu vou poder usar o Kerouken com Super Saiyajin 2, será? Se for isso, vai ser bem útil, tá? E eu tô quase upando a maestria, meu Super Saiyajin 2. Ele tá com um multiplicador legal ali, pô. Comigo treinando aqui. Tipo, eu acho que 360 eu pego um stable, né? Depois 720 eu pego o perfect. É só ficar usando mais. O jogo de Dragon Ball aqui tá muito bom, velho. Tipo, muito bom mesmo. Eu lembro quando eu joguei no início era uma bosta. Agora tá muito bom mesmo. O Pai tá on. O Pai tá on. Caraca, o Pai tá muito on, tá? O Pai tá muito on agora. Caraca, as maestras de transformação são muito da hora, velho. O que esse cara tá usando? O Kerouken? Não, deve ser. Loki, Kerouken, Super Saiyajin 2, te use. Que merda é essa, mano? Técnicas. Kerouken. Ah, tem que completar a quest. Beleza. Então depois que eu completar a quest, significa que eu vou ter ele com o Super Saiyajin 2, será? Se for, eu vou tá bem bravo mesmo. Tipo, muito bravo. Ai, ai. Voltamos, né? Pra prender o nosso Kerouken. Que eu espero que dê pra usar junto com a merda do meu... Do meu Super Saiyajin. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Pô, a dificuldade é level 12, mano. Isso explica porque tá sendo muito fácil. Não grita aí que você vai morrer agora. Tchau. Pronto. Incluindo o Kerouken com o Super Saiyajin. O que? É isso mesmo? Deixa eu ver. Mano, eu acho que só de equipar ele já vai com o Super Saiyajin, creio eu, né? Não, ele não explicou nada do Kerouken com o Super Saiyajin, não. Eu teria de desequipar ele, tá ligado? E equipar o Kerouken, é isso? Ah, tá. Entendi como é que funciona. Calma aí, deixa eu ver. Vamos lá. Usei. Você precisa de aprender o Kerouken. Ué, mas eu aprendi, cara. Kerouken, tá. Vai treinar a sua vida. Você pode usar o Training Dummy, tá bom. Eu que por eu ter muita... Ah, não vai mudar nada. Eu ia falar. Eu que por eu ter muita vida. Eu vou conseguir upar logo de primeira. Mas creio eu que não. Se eu conseguir usar ele com o Super Saiyajin 2, ele seria bem GG, velho. Caraca, eu tenho que acertar 100 hits nessas Dummy antes de acabar o... Ah, pô. Eu consigo, né? Pelo amor de Deus. É óbvio que eu consigo. Eu consigo acertar 3 Dummy ao mesmo tempo? Se eu vim pra cá? Então, e aí? Você vai me dizer qual que é a boa aqui ou não? Pô, eu queria usar ele com o meu Super Saiyajin, né? É disso que eu tô falando. Eu só queria utilizar ele com o meu Super Saiyajin. Mas você precisa prender o Kaioken para o Super Saiyajin primeiro que o senhor caiu. Tá, vai. Vamos voltar pra terra. Ele não quer me ensinar, eu acho. Aqueles NPC que estavam lá, eles vão tomar um pau pra mim. Porque eu tô full ataque de Ki. Eu pensei que eu tinha morrido porque eu precisava de morrer, mas... Pelo que parece, eu... Tipo, eu pensei que tinha muito que eu era fraco, né? Mas pelo que parece, eu realmente precisava de morrer. E aprender o Kaioken. Eu não vou usar ele, né? Todo mundo sabe disso. Ah, ele é tão lerda quanto eu voando. Será que eu vou ter que morrer depois lutando contra o Frieza? Pra prender o Super Saiyajin, supostamente, que eu já tenho. Eu tenho dois, né, inclusive. E aí, galera, de boa? Como é que vocês estão? Estão bem? Agora vai brincar, tá bom? Vem cá. Olha o gritinho. E aqui agora. Já foi de F alguém já? Não, sobrou. Tá bom. Tranquilo. Agora vai você. Ué, não foi? Caraca, tá insistente, né? Vem cá, então. O outro já foi. Eu quero juntar vocês tudo numa só. Vem cá. Ah, vai de F também. Caraca, eu tô sem... Ai! Eu tô sem Ki. Sai daqui, irmão. Ai, ai, ai. Cara, como que eu sei qual é o... Ah, tá. Esse aqui é o soldado normal. Cara, só pode estar brincando com a minha cara, né? Eu tô atacando, tá? Detalhe bem importante. Definitivamente, meu ataque não tá vindo nele. Eu tava atacando. Eu tenho certeza disso. Tá, eu vou upar meu Ki no máximo, pelo que parece, é o soldado azul, né? Pode estar de sacanagem. Vai pra lá, mano. Pronto. Maldito, eu não tô mandando pro meu grito. Como assim, mano? Aí é essa merdinha. Tá aí. Tá. Agora é o próximo. Uau. Caraca, ganhei dois levels. Start, Destroy, Red, Ribbon. Uau. Massa. Só que eu acho que eu não tenho level ainda não, viu? Ah, não tenho sim. Uau. Caraca, é uma raid isso. Urra. Da hora. Caramba, muito massa, na moral. Aí eu começo aqui a raid. Legal. Cara, esse jogo tá muito legal. Eu só queria poder usar meu Kyroken com meu Super Saiyan 2. Claro.